Salve aí, corredores. E salve, corredoras. Muito bom dia para vocês. Não sei se está vendo de dia de noite, mas eu já falei bom dia. Você se desconcentrou por causa do que o Zaca fez ali, né? Eu também. Muito bem. A pandemia chegou, se instalou e ela foi nefasta por inúmeros motivos, mas hoje a gente vai elencar um motivo pelo qual a pandemia se colocou marcante e destruidora na vida de todos nós. Perdi os meus parceiros de corrida. Você também perdeu seus parceiros de corrida? Por quê? Isso aconteceu com todo mundo, cara. Com certeza. Você perdeu seus parceiros de corrida? Perdi. No caso, você que deixou de ser parceira ou o seu parceiro deixou de ser parceira? No meu caso, os dois, né? Eu perdi, meu parceiro deixou de ser parceiro. que engordou 18 quilos. Isso é uma coisa que pode ter acontecido com muita gente. Não, meu parceiro, no caso, meu marido engordou 18 quilos, eu perdi meu parceiro de corrida. E ainda tem aquele outro ponto que é uma parceira de corrida que ela corria mais devagar que eu, que agora ela corre mais rápido que eu e eu não consigo acompanhar ela. Você perdeu também. Perdi também. Muito duro tudo isso, né? Primeiro, tivemos que ficar em casa. Segundo, treinar dentro de casa. Então você já treina sozinho. Muita gente esteira, não sei o que. Aí a coisa começou a reabrir, papapá. Quando você chegou pra treinar com o seu parceiro, o que aconteceu? Ou você tava pior, ou você tava melhor. Não tá aquela parada de reloginho que agora antes. Por quê? Vocês não treinaram junto. Cada um fez o que tinha que fazer. Uns beberam mais, outros beberam menos. O meu caso, por exemplo, eu quebrei minha perna, o Zaca me passou. E agora eu tô atrás. Eu tô, cara, eu tô puto. Porque eu ponho na minha mente, assim, eu preciso chegar no pence do Zaca, cara. Eu preciso chegar no pence do Zaca. O Zaca é a cenourinha, o Zaca é a cenourinha. O Zaca é o meu objetivo. Tô ali, ó. O Zaca é a cenourinha. Foco nele. Por quê? Porque o Zaca treinou esse tempo todo, treinou bem pra caramba, evoluiu e eu, pum, fiquei lá paradão. Então agora estou correndo atrás. Mas acho que isso deve ter acontecido com muita gente. Afinal de contas, até os treinos de assessorias retornarem, que agora eles retornaram, as assessorias estão fazendo treinos coletivos novamente. Mas assim, até os treinos retornarem, muita gente viveu o seu mundo individual de treinamento. E, meu, foi diferente pra todo mundo. Não era todo mundo que queria se expor a correr no parque. Muita gente optou pelo lance de correr dentro de casa, correr em esteira. Muita gente parou de treinar. Muita gente ficou pedalando, que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa. Eu, antes de quebrar a perna, eu já tinha perdido performance durante a pandemia. Muita performance. Eu continuava treinando, mas eu sabia que eu já não estava performando da maneira como eu estava performando antes. Até pela falta de objetivo, que também não tinha prova álvares, etc. Então você fica naquela, empurrando com a barrinha. Mas agora, eu perdi tudo. Perdi totalmente. Zaca, coloca a música da Maria do Bairro. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo, cara. Eu vou correr agora 6, 7 km, meu peso é 6,15, 6,20. Então, assim, o Zaca está lá na frente. É a cenourinha do cavalo. Não, e hoje eu cheguei aqui e aí eu falei, nossa. Eu falei, gente, arruma aí uma meia pra eu fazer isso aqui. Não, eu vou fazer a meia lá de Brasília. Vamos puxar o Zaca. Eu falei, não. Eu não dou conta de puxar o Zaca. Eu falei, quanto que é que o Zaca vai fazer? É, 5,40. Eu falei, o quê? Eu falei, não dou conta de puxar o Zaca. E isso aconteceu comigo, eu estava falando pra eles. A Vivi, que é minha parceira nas roupas. Ela fez a meia do Brooklyn virtual. E aí eu falei, ah, não. Eu falei, eu vou lá, corro com você. Ela, então tá bom, amiga. Vamos lá, vamos lá. A gente nunca correu junto, porque ela sempre corria mais devagar que eu. Beleza. Aí a gente foi correr. Ela treina lá com o Vanilson. Ele preparou lá um postinho de água pra ela. Então, a gente fazia a volta de 6 lá na USP. Passava ali, porque ela não parava o relógio. Passava ali, pegava a água. Tuts, correu de novo. Cara, e ela mandando, 528, 527. Eu falei, nossa, senhora, tomara que ela... Aí eu pensando, tomara que ela quebre, gente. Eu não vou dar conta disso aqui. Tomara que ela quebre. Eu falei, nossa, tomara que ela quebre. Não vou dar conta disso aqui, não. Aí, beleza. 8 quilômetros, 9 quilômetros. Aí, no 10, eu falei assim, amiga. Falei, eu não vou dar conta de te acompanhar não, cara. Falei, que eu tô morrendo aqui. Não, amiga, que isso? Ah, você corre pra caramba. Eu falei, não, filha. Eu corria pra caramba, né? Falei, agora eu não corro. Eu não consigo correr, assim, que 27. Aí, fui, fui, fui até o décimo terceiro. Aí, eu falei pra ela. Eu falei, amiga, termina sozinha aí, seu rolê, porque eu não dou conta não. Não deu. Não dei. Fiquei parada lá nos bancos, no banco, lá na coisa do banco, e voltei andando até lá onde o Fábio tava esperando o carro. Derrotada, jogada na BR. Jogada. E aí, falei, falei pra ela, falei, cara, eu, tipo assim, ela nem era minha parceira de corrida. Ela me ultrapassou, ou seja, em algum momento a gente seria parceira de corrida, só que ela me passou e agora ela tá correndo muito mais que eu. Mas você tinha parceiros de corrida que você deixou de ter por causa da pandemia? Eu, então, eu, na verdade, eu gosto de treinar sozinha. É. Porque treinar com... Às vezes eu treinava com o Fábio, mas aí toda vez a gente briga, então cada um treina o seu. Mas eu prefiro treinar sozinha, sabe? Teve uma época quando eu tava treinando pra Boston, lá antes da pandemia, eu fazia uns treinos com algumas pessoas que corriam ali a mesma coisa que eu. Então era legal, gente, corria ali junto, tá, sem falar nada. Mas eu sempre preferia correr sozinha, sabia? Você sabe que outro dia eu recebi uma mensagem de um cara falando isso. Cara, minha perda de performance, ela está afetando o meu convívio social. Porque ele corria numa turma e ele perdeu performance e deixou de correr com aquela turma. E tem aquele trote, que é o trote do Regenera, né? Aquele pactagem. Porque você vai ali falando aquelas besteiras, trocando ideia, contando um da vida do outro, não sei o quê. E esse cara, ele não conseguia mais acompanhar a turma dele, cara. E ele falou, cara, eu sinto que a perda de performance está afetando a minha vida social. Eu não estou conseguindo mais correr com meus amigos, então eu fico de fora. E sabe o que é mais louco? Que num caso desse que pode acontecer é, porque ele não consegue mais correr com os amigos, ele meio que desanima de correr. Também. As vezes ele não gosta de correr sozinho, ele não quer correr com a turma do trote paquera, apesar dele estar fazendo um trote paquera, ele não consegue correr com a turma dele, ele fala, ah, eu nem vou correr. E dá aquela desanimada. E desanima. Então isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Eu sei porque quando o Fábio quebrou o ombro agora, a gente estava fazendo todos os treinos juntos. A gente entrou num acordo, a gente não estava brigando e tal. Aí, beleza, todos os treinos juntos, juntos, junto. Quando ele quebrou o ombro, eu fiquei um mês sem correr. Aí ele falou, meu, por que você não vai correr? Eu falei, ah, não, porque eu perdi meu parceiro de corrida. Então é difícil também. Quando você está ali, você engatou, aí acontece alguma coisa, seu parceiro de corrida, pronto. Aí você para. E tem o caso inverso, que é o cara que ganhou performance e perdeu também seus parceiros. É o caso do Zaca. Ele ganhou performance e perdeu seu parceiro de corrida. Zaca, aquilo que você teve aquela aguinha benta lá no Zaca na Mara, esquece. Eu não vou poder fazer por você. Não vai ter jeito, cara. Infelizmente. Que pena. Eu estou pensando seriamente em falar com o pessoal lá de Brasília para descolar uma motinha elétrica, umas paradas dessas para eu te gravar, por quê? É, você pode retribuir. Mas aí é doping, né? Não pode. Doping tecnológico. Não posso te puxar de veículo motorizado. Mas é para gravar só. É só para gravar, igual ele fez lá em Porto Alegre, Floripa, todas aquelas maras. Você não pode entender isso como uma puxada. Bom, muito bem. E você? Conte para mim. Você perdeu parceiros? Você deixou parceiros para trás? Você ficou para trás? Você sentiu a pandemia te afetar de maneira social também? Queremos saber. Queremos saber. Coloca aqui nos comentários. Interessante essa temática, a gente podia levar ela para o ao vivo. Eu gosto. Por exemplo, o Ibra, ele perdeu todos os parceiros, ele não corre mais. Ele não vai mais correr. Não, às vezes ele vai. Às vezes eu encontro com ele no Ibra. Ah, ele vai, ele engana bem. Ele é tipo o mestre dos magos, ele aparece reexo. Ele está igual o Fábio, ele ganhou uns 17 quilos também. Agora ele está animado. Vamos botar os dois para correr junto. Não é? Eu acho. O Fábio vai falar não, porque eu sou Iron Man. Ele já fala, eu sou um ex-Iron Man. Ex-Iron Man. Ex-Iron Man. Bom, gente, então é isso. Na semana que vem, nós voltaremos com mais conteúdo. Sempre com a presença ilustre da minha amiga Debs Aquino. Não é convidada, é? É. É fixo. É fundamental. É fixo. É fixo. Valeu, Fih. Valeu, Fih. Tchau vocês. Beijo, gente. Beijo. 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 Beijo.